Olá, eu sou Sandra Garcia e este é o TV Break. Por trás de O Mundo Imaginário do Dr. Parnassos, tem uma história que poucos conhecem. Após a morte repentina de Heath Ledger, a filmagem foi adiada por meses e o filme esteve a ponto de ser cancelado. Mas para a sorte de todos, especialmente do diretor, os atores Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell concordaram em pegar o papel de Ledger. A fantástica história termina narrando as aventuras de um personagem que muda de aspecto físico através dos mundos imaginários. No sábado, 5 de julho, o Cinemax convida você a descobrir O Mundo Imaginário do Dr. Parnassos, o último trabalho de Heath Ledger. Eu sou Sandra Garcia e este foi o TV Break.